A minha vida tão vazia Jesus Cristo transformou Não tinha paz nem alegria Até que o Salvador me achou Tal como a flor que no jardim Desconta para a luz do sol Assim brilhou um dia em mim Jesus Nasci de novo pra entender O amor que Cristo tem por mim Jesus achou-me e agora sou feliz Pra me encontrar perdeu sua vida Meu Jesus, o bom pastor A mão que foi na cruz ferida Me salvou, tão pecador A ti Jesus, Cordeiro eterno Confesso que és meu Salvador Já me lavou Teu sangue carmesim Tão frágil, tão pequeno sou Cuida de mim com teu amor Como uma flor pequena em teu jardim Como uma flor pequena em teu jardim Música A CIDADE NO BRASIL 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 Não chamo meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar, eu me sorprendo em mim, nem sempre está. Minhas paixões tu podes dominar, eu me sorprendo em mim, nem sempre está. Minha paixão tu podes dominar, eu me sorprendo em mim, nem sempre está. Minha paixão tu podes dominar, eu me sorprendo em mim. Minha paixão tu podes dominar, eu me sorprendo em mim, nem sempre está. Minha paixão tu podes dominar, eu me sorprendo em mim, nem sempre está. Glória a Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Convido a todos aqueles que puderem para dobrarem os seus joelhos, para aclamarmos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Senhor Deus, nós nos prostramos diante de ti e nos achegamos a ti, clamando pelo poder que há no sangue de Jesus. Purifica as nossas vidas, restabeleça a nossa comunhão contigo, que a tua bênção esteja sobre nós e que o Senhor possa operar maravilhosamente em nosso favor. Glória a Deus, glorifico o teu nome em todos os atos deste culto. É o que nós lhe pedimos orando em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Podem se assentar. Nós vamos entoar um louvor ao Senhor. O sangue de Jesus tem poder Poder que a mim pode valer Se comunhão não posso eu sentir, Senhor Derrama do teu sangue remidor Derrama do teu sangue sobre mim, ó Senhor Derrama do teu sangue sobre mim, ó Senhor Sei que estás aqui E isto quero eu sentir Derrama do teu sangue sobre mim Em tua presença estou, Senhor Em tua presença estou, Senhor De ti necessito muito amor Pelo poder que há Em teu sangue remidor Oh, vem purificar-me, meu Senhor Derrama do teu sangue sobre mim, ó Senhor Oh, vem purificar-me, ó Senhor Derrama do teu sangue sobre mim, ó Senhor Sei que estás aqui, ó Senhor Sei que estás aqui E isto quero eu sentir Derrama do teu sangue sobre mim, ó Senhor Eu, vem purificar-me, ó Senhor Derrama do teu sangue sobre mim, ó Senhor Derrama do teu sangue sobre mim, ó Senhor Eu, vem purificar-me, ó Senhor Sei que estás aqui E isto quero eu sentir Derrama do teu sangue sobre mim, ó Senhor Derrama do teu sangue sobre mim, ó Senhor Glória a Deus Glória a Deus Nós vamos continuar glorificando ao Senhor Com mais um louvor Divino companheiro no caminho Tua presença Tua presença sinto logo ao transitar Eis que dissipaste toda sombra Já tenho luz Já tenho luz, a luz bendita do amor Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador A sombra da noite se aproxima E nela o tentador pode atacar Não, não me deixe só no caminho Ajuda-me, ajuda-me ao céu chegar Fica, Senhor, já se faz tarde Tens meu coração para pousar Faz em mim morada permanente Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador Glória a Jesus Eu convido a todos para lermos a palavra do Senhor No Evangelho de Lucas, capítulo 24 Nós vamos ler a partir do verso 32 Somente o verso 32 Aqueles que desejarem podem acompanhar na projeção, na tela Nos diz a palavra do Senhor E disseram um para o outro Porventura não ardia em nós o nosso coração Quando pelo caminho nos falava E quando nos abria as escrituras Glória a Jesus Esse texto Ele é um ensino maravilhoso Ele traz para nós É uma palavra do Senhor Jesus Dirigida aos discípulos Quando eles estavam no caminho de Emmaus Jesus 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 havia morrido Ele havia ressuscitado E dois dos seus discípulos Desciam de Jerusalém para Emmaus E eles Não sabiam ainda Que Jesus havia ressuscitado Eles mesmos relatam No texto bíblico Que algumas mulheres disseram Que haviam estado no túmulo E que o túmulo estava vazio Mas a palavra de Deus registra Que eles iam naquele caminho E o coração deles estava cheio de tristeza E eles iam comentando um com o outro A respeito da razão dessa tristeza E a razão da tristeza É que Jesus Havia morrido E que já era o terceiro dia Após a sua morte E eles comentavam Que ele tinha dito Que ia ressuscitar Mas que até agora Não havia ressuscitado Ainda que essas mulheres Tivessem feito menção Que o túmulo estava vazio Mas a verdade É que o coração deles Estava cheio de tristeza E nesse caminhar Um viajante se aproxima deles Que era o próprio Senhor Jesus Mas diz a palavra de Deus Que eles não reconheceram Jesus Eles não conseguiram Reconhecer o Senhor Jesus Mesmo Tendo andado com ele Durante o seu ministério Tendo conhecido a ele Pessoalmente Naquele momento Jesus que já havia Ressuscitado dentro dos mortos Se coloca ao lado deles E pergunta a eles Que palavras são essas Que trocais? E eles começam a contar Para Jesus É só você que não sabe O que aconteceu Aqui em Jerusalém Acerca de Jesus Ele era profeta Ele era poderoso Em obras E eles começam a falar De Jesus no passado Ele era Ele foi E era o próprio Jesus Que havia ressuscitado Estava ali com eles E eles não o reconheciam E Jesus então Depois de ouvir O relato deles E vendo a tristeza deles Jesus Diz a eles Onéscios E tardos De coração Para entender As escrituras O que dizem As escrituras E é sobre isso Que nós queremos falar Hoje à noite O que que acontece Com o homem Esse Essa é a natureza Do homem É a dureza Do coração Do homem A palavra de Deus Diz que eles Estavam cheios De tristeza Quando eles Deviam estar cheios De alegria Porque Jesus Havia dito A eles Que ele Ressuscitaria E não só Jesus Toda a escritura Todo o velho Testamento Profetizava a respeito De Jesus A respeito De vários detalhes Acerca da vida Dele Da cidade Que ele nasceria Que ele nasceria De uma virgem Da sua morte Isaías 53 Relata Detalhes Extraordinários A respeito Da vida De Jesus Dizendo que ele Iria Como ovelha muda Perante os seus Tosqueadores E não víamos Nele beleza Nem alguma Para o que O desejássemos Mas eles Estavam ali E eles não Estavam entendendo As escrituras Eles não Estavam entendendo As profecias Jesus então Diz para eles Honestos Honestos No sentido De loucos E tardos De coração Quer dizer O coração Não pode entender É lento E assim É o homem E diz a palavra Do Senhor Que quando Jesus entrou Com eles Eles convidaram Jesus Sem saber Que era Jesus Eles convidaram Jesus para entrar E para ficar Com eles Que o dia Já declinava E quando Jesus partiu O pão Eles reconheceram Que era Jesus E no mesmo Instante O Senhor Desapareceu E o coração Deles Aquela tristeza Que havia No coração Foi embora Nós estamos Vivendo esses Últimos dias Dias de festas Dias de festas É final de ano É ano novo São dias de festas E quantas pessoas Estão tristes No meio De toda Toda essa festa E a tristeza Do homem Ela Tem uma razão Principal Às vezes não A tristeza É o parente Que eu perdi A tristeza É o emprego Que eu não consegui O concurso Que eu não passei É o familiar Que está enfermo São tantos Motivos de tristeza Mas a principal tristeza Do homem É a falta De esperança Porque Diz a palavra Do Senhor Isso desde o Velho Testamento As escrituras Relatam isso Jesus Ele deixou A sua glória E ele se fez homem E habitou entre nós E foi a cruz do Calvário E ressuscitou Ao terceiro dia Para fazer de nós Vencedores Para nos dar a vitória A vitória de um povo A vitória da igreja Ela já está determinada Por quê? Porque a palavra de Deus diz Que quando ele ressuscitou Nós ressuscitamos Com ele E Eles eram tão nécios Estavam Com o coração Tão endurecido Para entender As escrituras Que Jesus Estava ao lado deles E eles não podiam Reconhecer Jesus E nós vemos isso hoje Nos nossos dias Muita gente não sabe Nem a razão Da sua tristeza Muita gente sabe Até contar a história De Jesus Que ele morreu E que ele ressuscitou Mas Nós estamos entendendo As escrituras Porque À medida que a profecia Se cumpre Ela se torna história Ela se torna passado Mas nós precisamos De viver A profecia A profecia Que está se cumprindo hoje A palavra de Deus Ela disse Coisas maravilhosas Que já se cumpriram Mas ela fala De muitas coisas Que estão se cumprindo Nos nossos dias Ou que vão se cumprir Nos próximos dias Como a vinda Do Senhor Jesus E Jesus hoje Ele está ao lado De muita gente Dizendo a mesma coisa Honestos e tardos De coração Para entender O que diz As escrituras Porque a palavra de Deus A Bíblia Ela quer revelar Um mistério E o mistério Que ela quer revelar É o profético É aquilo que O Senhor Jesus Quer mostrar ao homem E eles Depois que Jesus partiu o pão E se revelou A eles Eles falaram uma coisa Que é o texto Que nós lemos E disseram Um para o outro Porventura Não ardia O nosso coração O seu coração Está ardendo Quando Jesus Abre as escrituras Para nós É diferente Porque Não é letra Você pode pegar A Bíblia Como um livro De história E de belas histórias Mas ela é muito Mais do que isso Quando nós Abrimos as escrituras Na presença De Jesus Quando o Senhor Está abrindo As escrituras Para nós O nosso coração Arde É diferente O nosso coração Arde A tristeza Vai embora Você pode Estar com lutas Você pode Estar passando Por problemas Mas o seu coração Se enche De esperança Jesus venceu A morte Jesus está vivo O Senhor Está comigo E que coisa Maravilhosa É o testemunho Que eles deram O nosso coração Ardia Ardia em nós O nosso coração Quando pelo caminho Caminho da vida Quando pelo caminho Caminho da salvação Nos falava Jesus falando As pessoas As pessoas Se assustam Mas Jesus Falando É Jesus Quer falar Conosco Nós somos Criaturas De Deus E nós Falamos Uns com os Outros E Jesus Que é criador Junto com Deus Junto com Deus Deus Pai Deus Pai Filho e Espírito Santo O filho Que é Jesus Ele quer falar Ele quer se revelar Ele quer se dar A conhecer Ele não morreu E ficou No túmulo Ele ressuscitou Ele está vivo E ele está falando Ele disse que as ovelhas dele Ouviriam a voz dele Ele está falando E foi isso que os Os apóstolos Que os discípulos Descobriram naquele momento Jesus está vivo Não há razão Para a tristeza Quanta descoberta Maravilhosa Ele está vivo E ele está falando Aqui ó Está no texto Ele está vivo E no caminho Ele nos falava No caminho Da vida No caminho Da salvação Que é o próprio Senhor Jesus Ele quer falar ao homem Ele quer se dar A conhecer ao homem E quer fazer mais Ele quer nos abrir As escrituras A Bíblia Se você lê a Bíblia Ela é um livro De história Tem histórias Muito bonitas Ela tem ciência Ela tem poesia Ela tem muitos atrativos Mas quando Jesus Abre as escrituras Aí nós começamos A conhecer os mistérios De Deus Revelados em Cristo Jesus E não é só Aquilo que aconteceu Não foi só a profecia Que se cumpriu Mas ele vai abrir Os nossos olhos Para entendermos A profecia De hoje A profecia De amanhã Ele vai nos abrir As escrituras Para nos fazer entender Os mistérios Dele Que estão Contidos Nas escrituras Mas é quando Ele abre as escrituras Que ele abre também O nosso entendimento E nós vamos entender Alcançar Aquilo que é muito mais Do que a história Do que a letra Do que o registro literário Nós vamos entender O mistério O segredo Que ele vai abrir Para nós Porque Ele quer se dar a conhecer Ele quer se revelar E o maravilhoso É que quando isso acontece O nosso coração arde Nós temos visto isso Nas escolas bíblicas Esse presente Que o Senhor nos deu Aonde Nós não ficamos esperando Que alguém abra A escritura Para nós Mas nós mesmos Em oração Buscando a Jesus Estamos pedindo Senhor Abra as escrituras Para nós Eu quero conhecer O segredo Eu quero conhecer A profecia Eu quero conhecer O mistério E nós não temos Naquele momento Nós não estamos buscando Na internet Em um livro Ou Num grande teólogo Um grande estudioso Não Nós estamos buscando No mestre Jesus No Senhor dos senhores Nós estamos aos pés dele E ele está abrindo A escritura para nós Ele está abrindo A sua palavra para nós E o nosso coração Arde Quando ele nos fala Quando ele nos mostra Os seus segredos Que o Senhor Possa nos abençoar E que possa continuar Falando conosco E que não sejamos Néstios O Néstio despreza O Néstio está com os olhos Fechados Ele não pode ver Ele não pode entender Mas não sejamos Néstios E nem vagarosos Nem tardos De coração Mas que possamos Buscar o Senhor Com avidez Buscar a ele Sabendo que ele vive Ele quer falar Ele quer nos dar Conhecimento Para conhecimento Das profecias A revelação Que o Senhor Dá a um irmão É a revelação Que traz bênção Que alimenta A toda a igreja Bem Que o Senhor Nos abençoe Através da sua palavra É a revelação É a revelação Para quem iremos nós, Santo Senhor? Eis as palavras de vida eterna. Não há outro amor maior que o teu amor, Jesus, demonstrado ali na cruz. Não há outro amor maior que o teu amor, Jesus, demonstrado ali na cruz para nos salvar. Meu coração a ti entrego, a minha vida deposito em teu altar. Toda a minha adoração quero te ofertar. Em sacrifício, vivo em teu altar, em teu altar. Toda a minha adoração quero te ofertar. Em sacrifício, vivo em teu altar. Em sacrifício, vivo em teu altar. Glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Convido a todos para curvarmos as nossas frontes e orarmos ao Senhor. Senhor Deus, nós bendizemos o teu nome, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Temos esse privilégio de conhecermos um Jesus que venceu a morte, que vive e reina eternamente. Te bendizemos por tua palavra, palavra viva, palavra revelada pelos mistérios que o Senhor nos tem feito conhecer. E pedimos que o Senhor visite a cada coração nesta noite com a tua benção. E aqueles que estão tristes, aqueles que estão desesperançosos, como aqueles dois discípulos estavam naquela noite. Que o Senhor se revele a eles e dê a eles da tua alegria, da tua benção e que o coração deles se encha de paz e possa arder com a tua maravilhosa presença. Te glorificamos por toda a benção que o Senhor nos tem concedido. E em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces e ternas consolações do Espírito Santo, repousem sobre todo o povo de Deus, hoje e até o glorioso dia da vinda do Senhor Jesus. Glória a Deus. Para aqueles que nos acompanham e que desejam um atendimento e que estão no exterior, nós temos aí na tela o QR Code projetado aí para você poder contactar conosco. Para você também que deseja enviar a sua experiência com o Senhor, com a sua experiência através das transmissões, o QR Code também está aí à sua disposição. E se você deseja uma oração, quer tirar alguma dúvida, você pode entrar em contato conosco através do 0800-707-376. Amém? A todos, a paz do Senhor Jesus. A todos, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus.